Neste vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma mega promoção que a gente tá sempre atento, que vocês que estão me assistindo aqui agora na aula também ficam atentos, a essas promoções pra que vocês conheçam, então, como tirar vantagem de pontos e milhas, tá? Promoção que tá rolando dia 18 ao dia 20 de julho de 2022. E eu vou mostrar pra vocês comprando, então, milhas, pagando o mais barato possível pra você ter vantagens com isso, ok? Primeiramente, você precisa ser cliente Esfera, então, o que você vai fazer? Você vai entrar no site Esfera, se cadastrar e assinar o plano, caso você seja um cliente ativo ao programa Esfera, tá? Então, o que nós vamos fazer? Você vai assinar o plano, o Clube Esfera pode ser o mais barato, não tem problema, pode assinar hoje dentro de algumas horas, você já vai conseguir, então, assinar o plano, tá? Então, eu estou mostrando que se você não é cliente Esfera e vem uma promoção como essa, basta você se cadastrar e esperar alguns minutos, algumas horas, pra poder reconhecer que você é cliente do Clube, pra poder ativar, então, o desconto. Então, funciona assim. Você vai entrar nesse site da Esfera e se cadastrar. Escolher o plano mensal que mais combina com você. Eu peguei o primeiro plano, mais barato, R$29,90 por mês, tá? Então, esse plano aqui, R$29,90 por mês, pra mim já tá ótimo, tá? Só pra poder ganhar os descontos na hora de comprar os pontos e transferir depois pros parceiros, tá certo? Aí, nesse mesmo momento que você tá vendo comigo aí, tá aparecendo uma imagem no site da Esfera, Festival de Inverno, junte pontos até 20 de julho, né? Compre pontos com desconto só para cliente do Clube Esfera, cupom 50OFF, Inverno 50, esse é o cupom, tá? 50 OFF. E cupom 30% OFF para os demais clientes, então 30% OFF, tá? E logo em seguida, aparece o Festival de Inverno Smiles até o dia 20 de julho. Cadastre-se na promoção, até 100% de bônus para transferir para os pontos do Esfera pra Smiles, tá? E aí, o que nós vamos entender aqui neste caso? E aí, o que eu quero que você entenda? Primeiramente, vamos focar na Esfera. Depois, a gente vai pensar no Smiles. Você vai entrar, então, no site da Esfera, como eu mostrei pra vocês, preencher seus dados, cadastrar e escolher o plano. Feito isso, você vai, então, comprar as milhas que estão em promoção. 50% OFF, tá? Você tá vendo na tela do vídeo que a cada mil milhas custa R$70,00. Você aplicando o 50% OFF, né, que é Inverno 50, vai cair pra R$35,00 o milheiro, tá? Não está bom. Vai ficar melhor. Depois vai ficar ótimo. Aí, pronto. Olhei que tá tendo uma promoção que se eu transferir os pontos do Esfera para a Smiles, eu vou ganhar 100% de bônus. Até 100% de bônus. E como que funciona isso? Clientes do clube Smiles, ou seja, eu sou assinante do clube Smiles o mais barato que tiver. O plano mil, por exemplo, R$39,90. Então, se você pegar o plano mil, custa R$39,90. Pode ser que tenha algumas promoções aí que você pague até mais barato. Mas, por exemplo, eu vi que tem esse banner me informando que tem a promoção de 100%. Então, pra ganhar o 100%, eu tenho que ser assinante do clube Smiles, né? E eu sou uma pessoa que eu me vejo ao Smiles, eu adoro o clube Smiles, né? Por vários motivos. Viagens baratas, mais econômica. O shopping eu adoro. Comprei várias coisas aqui da casa, com milhas Smiles, né? Ar-condicionado, televisor, tablet. Tudo com milhas, né? Então, o que acontece? Eu vi a promoção do Esfera e vi da Smiles. Então, se encaixa, né? Então, eu tô vendo que dá pra me encaixar e levar vantagem com isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assinar o clube Smiles também. Pronto, assinei o clube Smiles. O plano mais barato mil, por exemplo. E sou o cliente do Esfera também. Assinei o clube Esfera. Por que eu estou falando isso e batendo essa tecla? Porque talvez você ache que é simplesmente se preencher o propósito da Esfera e da Smiles que você vai transferir e vai ganhar essa quantidade de milhas. Não. Se você não é cliente assinante do clube Esfera, 30% off. Ou seja, inverno 30%. E se você não é cliente do clube Smiles, assinante, pagante, você então vai ganhar 50%, tá? Então, a regra é essa. 50% para os demais clientes, conforme eu estou mostrando pra vocês na tela, e 100% para os clientes do clube que pagam assinatura. Ok? Pronto. Comprei as milhas, então, no Esfera. Comprei a quantidade que cabe no meu bolso. Aqui pra mim, a Esfera está me oferecendo até 300 mil. Ok? E aí você vai fazer o quê? Você vai comprar essa quantidade de milhas, um exemplo, e vai, então, agora transferir para a Smiles. Só que antes de você transferir para a Smiles, você precisa fazer o quê? Você vai preencher o cadastro. Colocar o seu CPF aqui, ó. Oficialmente, os seus dados. Então, eu vou colocar aqui pra vocês verem, aqui dentro do quadradinho, pra vocês entenderem que funciona assim. Porque muitos podem achar... Isso é básico. Não, muitas pessoas não sabem disso. Eu tenho vários membros do canal que não conseguiram os pontos, porque não passam por essa etapa, né? Preenchi aqui, agora eu vou lá no Esfera e transfiro os pontos para a Smiles, tá? Uma dica que eu dou pra vocês, sempre que vocês puderem, dá um print na tela que você se cadastrou, pra parecer que você realmente cadastrou, pra ter uma garantia que você realmente fez o preenchimento do CPF no cadastro, tá? Pronto. Você sabe muito bem que da Esfera para os problemas parceiros, Latam, Azul e Smiles, é 30 mil mínimo pra transferir os pontos, tá? Então, tem que ter 30 mil pontos, pelo menos, pra poder transferir. Agora, vamos nos cálculos, tá? Pra que vocês entendam o outro vídeo. Lá no nosso... Nós temos um blog que a gente posta tudo isso pra vocês também, então fica mais fácil pra vocês acompanhar as ofertas e promoções que nós temos, tá? www.altarendablog.com.br Pois bem, aí você tá vendo lá, ó, que a promoção do dia 18 é o dia 20, então, vocês que estão me assistindo à aula, eu estou dando simulações aqui, logicamente, quando vocês forem assistir o vídeo, isso aqui já não funciona mais, mas é uma técnica pra você aprender, tá bom? Então, o cálculo que você vai fazer é o seguinte, vamos supor que você comprou mil pontos no Esfera, mil pontos equivale a R$70,00. Com a promoção 50% off, inverno 50%, Então, você aplica nos mil reais 50% de desconto. Então, mil milhas é igual a R$35,00. E quando eu transferir esses mil pontos para Smiles, eu vou ganhar o dobro, então, 100% de bônus, porque eu sou o cliente Smiles. Então, mil pontos, vai aparecer na conta da Smiles, dois mil pontos. Ou seja, quando eu tiro os pontos do Esfera e transfiro para Smiles, eu estou transferindo o quê? Milhas. Então, eu tirei de pontos, que é a Esfera, transferi mil pontos Esfera para Smiles. Então, sai pontos, entra milhas, duas mil milhas. Promoção 100% de bônus. Ok? Estamos entendidos até aí? Pronto. E quanto que eu paguei, então? Se eu paguei R$35,00, quanto custou, então, o milheiro? Então, você vai pegar R$35,00, você vai dividir, então, por duas mil milhas. Então, equivale a R$17,50. Ou seja, o milheiro custa R$17,50. Deu para entender? Como você transferiu duas mil milhas, ganhou duas mil milhas ali, no caso, mil você comprou. E mil você ganhou, então, você soma as duas milhas e divide aí, vai sair por R$17,50 milheiro. E cada uma milha, cada uma milha, vai custar 0,0175, ou seja, menos que R$0,02. Aí, neste caso, é recomendável que você compre as milhas. E R$17,50, por exemplo, eu posso fazer uma venda, se eu quiser vender as milhas, por exemplo, a R$23,00, eu ganharia, então, aqui, R$5,50. Então, a diferença de R$17,50 para R$23,00 é R$5,50. Se eu conseguir vender mais caro, R$26,00, por exemplo, a R$17,50, eu ganharia R$8,50. Esse seria o meu montante de lucro com as milhas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no site da Hot Milhas, na data de hoje também, e simular eu vendendo as milhas. Então, o que eu vou fazer? Eu comprei uma quantidade de milhas, eu vou mostrar para vocês, e vou simular o quanto que eu venderia para Smiles, o quanto que eu ganharia nessa transação, tá bom? Para que vocês vejam o lucro que eu teria, tá bom? Se vale a pena ou não vender, no caso, para Hot Milhas, tá certo? Então, eu comprei aqui, ó, compras, número tal, 60 mil milhas, tá? Eu comprei 60 mil milhas, ok? E paguei R$2.100. Então, se você pegar aqui, e descobrir quanto que eu paguei na milha, você vai pegar aqui, então, ó, R$2.100 dividido por 60 mil milhas. Então, eu paguei R$35,00, tá certo? E como eu vou ganhar o dobro, né, 100%, então, R$60.000 vezes 2, R$120.000, ok? Então, eu vou fazer o cálculo de R$120.000 milhas. Apesar que vocês estão vendo aí na tela, eu transferi para Smiles R$67.000, ver que eu tinha uma diferencinha de 7 mil milhas, tá? Mas o que eu comprei foi 60, tá? Então, a gente vai entrar agora na Hot Milha e verificar quanto que eles pagariam, né, nessa condição de milhas Smiles, tá ok? Lembrando que aqui, na cotação da Hot Milhas, a melhor performance aqui é para dois meses, tá? Vocês viram que eu paguei R$2.100,00, né, em 60 mil milhas, né? E... a Hot Milhas, vocês estão vendo na tela do vídeo, que eles estão me pagando em 120 mil milhas, R$2.220,00, né? Então, se eu pegar aqui, R$2.220,00, vamos redondar, tá? Não vou colocar uns quebradinhos, não. R$2.220,00, dividido por 120 mil milhas, eles estão me pagando R$18,50,00. Então, eles estão me pagando R$1,00 a mais referente a essa milhagem. E por que que eles estão fazendo isso? Porque eles viram que tem uma promoção rolando da esfera, com certeza, na data de hoje, até dia 20, essas milhas, elas vão ficar com preço baixo. Na semana retrasada, eu calculei aqui, estava pagando R$26,00. Então, se eles estivessem me pagando R$26,00 aqui, um milheiro, eu estaria ganhando um bom dinheiro em cima. Então, R$17,50,00, menos R$26,00, eu ganharia R$8,50,00, por cada mil milhas. Então, R$8,50,00 vezes R$120,000,00, eu ganharia aqui, então, R$1.020,00 de lucro em cima dessas vendas. Então, é isso que você tem que fazer. Fazer esses cálculos para que você entenda se realmente vale a pena ou não para você. Então, nessa simulação aqui que eu estou tendo da Smiles, referente à data de hoje, no mesmo dia da promoção que está rolando no Santander Esfera com a Smiles, logicamente que eles fariam de tudo para pagar menos. Então, aqui no caso, eles estão pagando R$18,50,00 no milheiro e você pagou R$17,50,00. Não vale a pena. Então, nesse caso, é aconselhável segurar as milhas para quando tiver uma promoção de R$23,00, R$24,00, R$25,00, R$26,00, você poder comprar. Lembrando que a melhor performance é para 60 dias. Agora, nada impede de você vender para terceiros. Se conseguir vender para terceiros também, pegar o dinheiro na hora, aí você teria um lucro também, talvez até melhor que vender para Hot Villas. No entanto, aqui eu não aconselho vender milhas. Eu aconselho que você guarde as milhas, oportunidade de viagens para o dos sonhos, por exemplo, conhecer os lugares maravilhosos que o mundo tem aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, as condições seriam essas. Agora, Leandro, eu paguei R$17,50,00 no milheiro. Se eu comprar uma televisão sai barato, você vai fazer a mesma conta. Quanto que custa televisão, quanto que você pagou. Você vai sempre fazer essas continhas para ver se você está levando prejuízo ou ganhando dinheiro em cima. E aqui nessas condições aqui da Hot Villas, logicamente que eu estaria ganhando R$100,00. Mas não vale a pena. Ganhar R$100,00 numa transação dessa não vale a pena. Tudo certo? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtido. Vamos para o próximo vídeo, então, referente a milhas nesse aulão maravilhoso para vocês aqui. Tchau. Tchau.